Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Osmar e dentre as disciplinas que eu ministro aqui na FATEC Niatuba, no curso de gestão de serviços, a gente trabalha a disciplina denominada Serviços e Empresas do Terceiro Setor. Na disciplina, nós tratamos sobre legislação voltada ao terceiro setor, as ONGs, Organização Não-Governamental, as Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público, as OSCIP, e todas as instituições que trabalham no chamado terceiro setor. Só para lembrar, o primeiro setor, o setor público, o segundo setor, da economia de um país, o setor privado com fins lucrativos, as indústrias, o comércio de maneira geral, e o terceiro setor, as instituições privadas sem fins lucrativos. Então, nós tratamos desde a origem do chamado terceiro setor, que surge aí como uma maneira de tentar suprir a deficiência dos serviços prestados pelo setor público, até chegando nos dias de hoje, a profissionalização das instituições do terceiro setor. Vale ressaltar que o terceiro setor, hoje em dia, é uma grande oportunidade profissional. O mercado de trabalho vem crescendo e, ao contrário do que era o setor quando ele surgiu, hoje não é apenas mais uma área para voluntários, mas também para profissionais, para gestores, para analistas, principalmente da área de serviços. Trata-se de uma grande oportunidade de experiência profissional e crescimento na carreira. Na década de 2010, o terceiro setor já contava com cerca de 2 milhões de pessoas profissionais trabalhando na área. Veja bem, não voluntários, mas profissionais, desenvolvendo carreira, fazendo gestão das organizações, desenvolvendo novos processos. No curso, nós tratamos de estratégias para a captação de recursos para o terceiro setor, em parcerias, tanto com o setor público, quanto com o setor privado, com fins lucrativos. Enfim, é uma área muito importante e, dentro da nossa disciplina, além de todos esses oferecimentos, nós tentamos desenvolver e mostrar para o gestor de serviços que o curso da FATEC forma, que também é mais uma oportunidade para que ele possa ingressar profissionalmente. Ok? Até uma próxima. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto